MÚSICA Sai do chão, maravilha! MÚSICA Foi um coisinho de abril que você fez passar E ainda quero te dobrar Mas em todo esse fim, todo esse amor procurou Será que você me amou? Eu quero um tempo, mas a gente é o que quer Mas se você não comigo, eu brinquei Acho que eu não tenho tempo de você só desculpar Mas cada hora vem cá Você joga tanto na hora, sem declaração Será que eu morrer de saudade? MÚSICA Estarando essa noite a bonita que você fez passar E ainda quero te dobrar Mas em todo esse fim, todo esse amor procurou Será que você me amou? Eu quero um tempo, mas a gente já doei Mas você pensou, meu amor, eu brinquei Acho que eu não tenho tempo, de você só desculpar Mas está na hora de... Sim, eu contato meu coração, meu coração Peraí morrer de saudade Vai! Eu faço o momento não, eu faço o momento Eu faço o momento não, eu faço o momento Eu venho a ficar feliz O que é isso? 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 O que é isso?